Atenção às solteiras! Tem solteira nessa festa? Eu tô solteiro também. Não, não é isso. Não é isso, não é isso. Atenção às solteiras. Um por quê? Um por quê? Um por quê? Um por quê? O que vai ficar? Um por quê? Um por quê? Calma, não puxa! Não puxa! Não puxa! É, faz uma chica! Meu Deus que bom! Meu Deus, não vai se esperar aqui! Calma! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL